Ô meu compadre, ô minha compadre, olha só quem veio tomar um cafezinho aqui com nós hoje, senhor. É a Comadre Girdenice? Ei, compadre Barretinho, nós veio aqui pra falar uma novidade, compadre. Que novidade é essa, comadre? Que eu tô ouvindo falar que as mulheres que tem a cara um pouquinho cardida, que vai limpar tudo de noite enquanto drome, é verdade? É de vera, compadre. O creme é retado de bom, compadre. Imagine só, você tá dormindo, passa o creme, no outro dia você espia no espelho e fala assim, uai, que negócio é esse que eu tô mais bonita? Então, ó, você presta atenção, espia só nessa propaganda que vai rodar aí e você compartilha com suas amigas que tá precisando ficar com a cara mais limpinha, mais bonita, né, comadre? Isso mesmo, se você souber de alguém que tá com mancha na cara, você pode indicar, porque aqui nós, compadre, nós mata a cobra e mostra a cobra, compadre. Ei, 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 é isso aí, vamos lá. Oi, comadre, você tem manchas na cara? Girdenice Lopes resolve, é a melhor da cidade, pois mostra resultado na hora. Girdenice Lopes tem um creme inteligente que desencarne enquanto a gente dorme e só custa quarenta reais. É de vera mesmo, Girdenice Lopes é retada, mata a cobra e mostra a cobra. Você vai ficar aí parada, olhando o tempo passar e as rugas chegar? Liga aí depressa pro WhatsApp da Girdenice Lopes, 33-9911-9742, minha comadre.